Governo fixa meta de inflação em 3% e IPCA 15 tem alta no mês de junho. Ata do Copom reforça vigilância à inflação e não descarta aumento de juros se necessário. Mudanças nas certificações para profissionais do mercado de investimentos. Estes três principais assuntos quentes da semana no mercado financeiro, a gente conversa com você, agora aqui no Investidor em Fó. Bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio de sexta-feira que fecha o primeiro semestre de 2024, que fecha o mês de junho e tem comigo Ana Leone, Gabriela Soriano e Martim Iglesias. Eu estava com saudades de vocês, tudo bem, Ana? Tudo bem, a gente também, de você de volta, assumir o posto que lhe pertence de tocar este podcast como ninguém. Bem-vinda de volta. Obrigada. E aí, Martim, tudo bem? Tudo certo também, né? Muito contente aí com a sua volta, participar aqui junto com o nosso grupo, que torna esse dia tão especial. Oh, que bonitinhos. Gabi, bem-vinda de volta, você também. Obrigada, Rê. Bem-vinda a você também de férias. Obrigada. E adorei os episódios que vocês tocaram sem mim nas minhas férias. Eu estava me atualizando deles essa semana. Acho que temos talentos revelados por aí, hein, Martim? Ancorando no podcast. Vou dizer que eu nunca tinha ouvido você nesse papel, mas foi bem, hein? É, deu pra tocar, né? Obviamente não como você, mas é... Olha a pessoa modesta que temos, né? Mandou muito bem. Não é? Muito mesmo. Não é, Gabi? Temos três assuntos importantes pra falar e temos depois um assunto plus lá no final, mas eu não vou contar qual é. E em vez da gente começar com o Copom, já que pra falar de Copom a gente vai ter que falar de inflação, vamos começar com a inflação? Porque essa semana o Conselho Monetário Nacional manteve em 3% a meta da inflação pra 2025, 2026 e 2027 e mudou a forma de acompanhamento dessa meta. Gabi, quer explicar pra gente o que que muda? Depois a gente também tem IPCA 15 pra falar. Perfeito, Rê. O que muda, basicamente, é que a partir de 2025 a meta será contínua, sem estar presa ao ano-calendário, né, de janeiro a dezembro, como era desde 1999. Esse decreto que muda o sistema de meta de inflação foi feito na quarta-feira, dia 26, pelo governo federal. E com essa nova regra, o Banco Central vai descumprir a meta se a inflação passar do teto por seis meses seguidos. Antes, essa avaliação só era feita em janeiro do ano seguinte, quando o IBGE divulgava os dados do ano anterior. E como vai funcionar, né? A meta central e o intervalo de tolerância serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional após proposta do ministro da Fazenda. Essas metas podem ser alteradas pelo Conselho Monetário Nacional, mas com pelo menos 36 meses de antecedência para entrarem em vigor. E essa mudança foi explicada principalmente por permitir que o Banco Central crie um plano para ajustar a inflação dentro dos limites, especialmente em casos de choques externos, como, por exemplo, pandemias ou outras crises financeiras. Boa. Isso torna, hein, Martinho, um pouquinho mais tempestivo esse acompanhamento, não é? É, pois é. Antes você tinha... Agora passa a ter esses seis meses contínuos, né? Então isso torna um pouco mais tempestivo. A meta não foi alterada. Isso é importante também, né? Isso ajuda, de alguma forma, a manter as expectativas um tanto sob controle. Então, acho que o geral foi importante toda a forma como isso acabou sendo publicado, né? E basicamente aí na quarta-feira, né? Então, vamos ver. E importante também mantido até 2027, né? Que acho que é o normal, três anos para frente. Vamos continuar acompanhando. É uma meta importante, uma meta rígida, 3%, é uma meta que exige bastante zelo, é que exige um Banco Central muito vigilante para evitar esses desvios, né? Mesmo dentro da margem de erro. Mas a gente sabe qual é importante, de fato, é manter a inflação sob controle. Estamos aí, prestes a comemorar os 30 anos do Plano Real. A gente sabe como uma inflação, ela corrói, destrói poder de compra. E como é fácil deixar, se você deixar de lutar contra ela, ela ir se tornando mais robusta e mais difícil depois de ser derrotada. O grande exemplo disso, certamente, é o governo americano. A gente tem visto as dificuldades que tem enfrentado para baixar minimamente a taxa de inflação e trazê-la perto da meta, que no caso de lá é de 2%, com uma inflação que está trabalhando acima dos 3% já faz algum tempo, né? Então, as medidas foram importantes e certamente vão ajudar a manter aí o Brasil nos trilhos com a inflação sob controle. Muito bem, né? Eu ia até mencionar isso, né? A gente está fazendo 30 anos do Plano Real e, nesse tempo todo, a vigilância em cima desse indicador, que é o indicador que, de fato, as pessoas sentem no bolso, no prato, no consumo da energia, das coisas básicas. Então, a importância, de fato, de se ter uma diligência permanente quando a gente está falando da inflação, né? Mesmo 30 anos depois, é algo, como você bem disse, né, Martim, que ainda precisa estar ali com a rédea curta e tomando muito cuidado para que ela fique dentro do controle. Boa. Ainda falando em inflação, saiu o IPCA 15 do mês de junho, que mostrou uma alta de 0,39%, mas, no ano, a alta é de 2,52%, e essa alta puxada por alimentos. Já era esperado, dado a tragédia no Rio Grande do Sul, hein? Isso mesmo, Rê. Esse dado influenciou positivamente aqui também o mercado local, né? Apesar do aumento em preço de alimentos e núcleo de serviço, como você comentou. Então, o IPCA 15 registrou alta, né, de 0,39%, mas foi abaixo da taxa de maio e das projeções do mercado, que eram de 0,44%. Então, em 12 meses, o indicador acumulou uma alta de 4,06%, acima dos 3,70% observado nos últimos 12 meses. E quando a gente abre essa alta de 0,39%, a gente consegue entender quais produtos e serviços impactaram mais para esse resultado, né? Essa alta que a gente teve no mês. Então, dos nove grupos aqui de produtos e serviços pesquisados, né, sete tiveram resultados positivos em junho. E essa maior variação e maior impacto para cima vieram de alimentos e bebidas, como a gente já comentou, enquanto o grupo de transportes registrou deflação puxado por passagem aérea e combustíveis. E em relação às medidas de núcleo, né, que possuem maior relação com o ciclo econômico, serviços subjacentes vieram em linha com a expectativa e indicam que o grupo continua pressionado, ainda que mostrado alguma desaceleração, enquanto industriais subjacentes vieram acima das expectativas puxadas por higiene pessoal. Então, nossa visão é que, no geral, esse IPCA 15 de junho veio melhor, com destaques para passagem aérea, como eu comentei, e apesar da desaceleração de serviços aí subjacentes na margem, serviços ligados à mão de obra seguem pressionados e sem apresentar melhora na margem. É, boa. É isso, acho que essas preocupações estão presentes, certamente foram até citadas de alguma forma, acho que pode levar ao nosso próximo assunto, né, mas a preocupação com os alimentos é uma coisa que vem preocupando mesmo. Tem uma questão adicional, preocupação com o dólar, né, até que ponto o dólar trabalhando num nível mais alto. Vai ter um pass-through, né, uma passagem inflacionária para outros preços, é uma questão para ficar muito atento também. E, além disso, temos toda a questão de outros preços controlados, como a própria gasolina, que também tem uma componente cambial importante, apesar de que o preço do petróleo vem trabalhando de uma forma bastante comportada, mas o efeito do câmbio também pode provocar alguma pressão. Então, é para ficar muito importante, é um momento bastante decisivo, digamos assim, é um momento onde, de fato, particularmente o Banco Central tem que ficar bastante vigilante para evitar uma nova aceleração do processo inflacionário por aqui. Vigilante foi justamente a palavra usada na ata do Copom, né, Martim? Referente à última decisão que manteve o juro básico brasileiro, a taxa Selic, em 10,5% ao ano, interrompeu um ciclo aí de muitos meses, vinha desde agosto, com cortes consecutivos na taxa de juros. E tem alguns pontos interessantes para a gente discutir, justamente quero pegar o teu gancho do vigilante, porque quando o Banco Central defende uma postura firme e vigilante em relação à inflação, eles destacam a questão da tragédia no Rio Grande do Sul, que a gente já viu agora, a Gabi relatou, que alimentos e passagens aéreas foram componentes que impulsionaram esse PCA 15, eles destacam o aumento de gastos pelo governo e uma atividade acima do previsto, como situações que precisam de acompanhamento. Só que eles falam ao mesmo tempo que, se necessário, não descartam aumento na taxa de juros. Então é vigilante mesmo, né, Martim? É importante, muitas vezes esse tipo de palavra também é usado de alguma forma para mexer nas expectativas. Na sessão passada nós falamos sobre a importância das expectativas, então quando o Banco Central se posiciona como, de fato, um lutador incansável contra a inflação, muitas vezes ele consegue mexer nas expectativas, é algo importante. Mas não é só palavra, obviamente, ele já se demonstrou vigilante ao suspender ou interromper o ciclo de corte de juros, lembrando que quando começou o ciclo de corte de juros, muita gente pensava em taxas bem abaixo da que vai ficar, bem abaixo da taxa terminal, lembro de diversas casas falando de números abaixo de 9% de taxa terminal, então estamos falando de 10,5%, acho que é bastante acima. E tem outras preocupações também, essas que a gente já citou, a questão dos alimentos, a questão do dólar que a gente citou aqui, mas sem dúvida tem uma questão sobre os juros americanos também. Os juros americanos não caíram conforme se esperava, eles não começaram a cair, esse debate, o debate está entre se o corte começa entre setembro ou dezembro, já tem casos achando que pode nem começar ainda esse ano, e tudo isso de fato limita o ciclo de corte de juros. Então é importante de fato ficar atento, caso necessário, ele citou, como você disse, a possibilidade de elevar os juros, não sei se será necessário, provavelmente não, mas é importante que ele verbalize isso de fato, inclusive para fazer as expectativas convergirem e começar a evitar algum tipo de reajuste preventivo. Então é um momento bastante decisivo, é um momento muito importante dentro do ciclo inflacionário. Então é muito importante mesmo que o Banco Central reafirme essa postura vigilante, firme, para manter as coisas sob controle nos trilhos. Muito bem, muito bem. Bom, nosso top 3 aqui dos assuntos da semana no mercado, já que a gente fala de mercado financeiro, a gente também fala de segurança, de recomendação, de profissionalismo, de tudo que envolve a atuação do mercado, seja dos seus profissionais, seja dos investidores. E as certificações que hoje são exigidas a esses profissionais, a nós profissionais, todos temos que ter as nossas, que atuam com produtos de investimento no mercado, que hoje são CPA 10, CPA 20 e CEA por parte da Ambima, que é a associação que reúne as entidades do mercado financeiro de capitais. Essas certificações vão mudar a partir de janeiro de 2026, mas a Ambima fez esse anúncio essa semana e vai passar a emitir, então, novas certificações mais direcionadas à área de atuação desses profissionais. O Martim está super por dentro, a Ana foi quem deu o pontapé inicial dessa conversa toda, há alguns anos atrás, a Ana Ambima. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Pelo que eu entendi, é uma forma de qualificar o profissional conforme a atuação dele e sempre é um jeito de proteger quem está sendo assistido, quem está sendo orientado por esses profissionais, não é? Eu vou começar aqui, depois eu passo a palavra para a Ana, mas, de fato, primeiro que as certificações são importantes, porque é um carimbo de conhecimento, um carimbo de que a pessoa passou por uma certificação e que tem o conhecimento suficiente para prestar um serviço que é de extrema importância, de extrema relevância para as pessoas. Então, a saúde financeira, a forma de investir, a forma de se preparar para o futuro, são coisas extremamente relevantes. O mercado mudou muito nos últimos anos, nas últimas praticamente duas décadas, desde que tem essas certificações, com novos produtos, novos players, uma ampliação enorme das opções para os investidores, com a forma de atendimento das instituições financeiras que se modificou de uma forma importante. E essa mudança da certificação tenta, de alguma forma, se aproximar um pouco melhor daquilo que é a realidade atual. Então, são três certificações, a CPA, a CPRO-R e a CPRO-I, sendo que a CPA é basicamente certificação para aqueles profissionais que trabalham em redes de agência, trabalhando com clientes de varejo, varejo de alta renda. O CPRO-R é muito mais voltado para especialistas de investimento, pessoas que vivem a maior parte do seu tempo atendendo questões ligadas a investimentos. E a CPRO-I, que é muito ligada para áreas de produto ou áreas de recomendação centralizadas dentro das instituições. com isso, de fato, pretende-se chegar a uma certificação que seja mais focada na atividade de cada um desses profissionais e destacar, através do seu processo de certificação, no conteúdo que é exigido nas provas, deixar muito claro e cobrar aquilo que é mais relevante em cada uma dessas atividades. Não deixe de ser um grande aperfeiçoamento, falta muito detalhamento ainda, aqui foram divulgados os nomes, mas tem um processo de detalhamento do conteúdo, das regras de migração, esclarecer quais são as atividades, inclusive que não precisam de certificação, então temos um trabalho grande pela frente. Certificações são importantíssimas, temos outras certificações aí no mercado, temos, por exemplo, a CNPI ligada àqueles que analisam e recomendam ações ou outros ativos do mercado de capitais, temos a CGA, que é para gestores de fundos ou carteiras administradas, é uma outra certificação, essas daí que eu estou falando, a CGA não é ligada exatamente à distribuição de investimentos, é ligada mais diretamente à compra e venda de ativos. Tem no mercado internacional também o CFA, que também é uma certificação extremamente técnica, também muito ligada à questão de riscos, à questão de gestão de investimentos. E temos o CFP também, uma certificação de distinção também para quem trabalha no planejamento financeiro, é uma certificação internacional muito importante também. Aqui eu quero passar a palavra para a Ana, ver o que ela pode complementar, ela que de fato acompanha e já foi responsável dentro da Ambima por toda essa área aqui de certificação. Tudo culpa da Ana? Tudo, tudo. Você sabia que eu tirei a minha CPA 20 na época, eu trabalhava num banco e eu fui a terceira turma. Eu fui a primeira. É, terceira turma. Então temos aqui veteranos no assunto e anos mais tarde eu fui trabalhar na área de certificação. Eu acho que como você bem falou, Martim, as certificações, elas precisam espelhar a movimentação do mercado. Então o que acontece no mercado, porque a certificação nada mais é do que uma base de qualificação para os profissionais que vão atuar no mercado junto a cliente, diretamente, ou qualquer outra função que esse profissional vem a exercer. Então é uma forma de você levar o padrão técnico de profissionais nas suas mais diferentes áreas. E o importante quando as certificações acompanham esses movimentos, elas estão refletindo o que a prática está ditando. Então eu acredito que isso seja um movimento bastante positivo. As certificações, elas têm etapas importantes, que é desde você estudar para fazer uma certificação, que é ali que você vai ter a aquisição daquele conhecimento, que vai ajudar no teu dia a dia profissional. Depois você tem o exame em si, que é a medição daquele conhecimento que você adquiriu na etapa anterior. E é como se fosse a sua foto. E depois você tem o filme, que é toda a evolução, todo o processo do dia a dia que você tem que se manter atualizado e isso retroalimenta essa certificação. Então essas mudanças elas são positivas, elas promovem um reflexo do que está acontecendo no mercado e os profissionais ao buscarem certificações eles estão se gabaritando para fazer melhor o seu trabalho. Lembrando que muitas dessas certificações são obrigatórias para o exercício da atividade. Então é um processo bem positivo. E uma coisa interessante é que as certificações elas precisam ser bastante horizontais. O que isso significa? Elas precisam cobrir o máximo possível de atividades que são desempenhadas e não necessariamente ter uma estrutura vertical. Ou seja, pelo seu grau de dificuldade. Porque muitas vezes você tem uma certificação que ela é mais base e depois você tem uma que aprofunda um pouquinho mais e uma que te dá um terceiro detalhamento de aprofundamento. E isso é muito positivo também. Mas quando você tem uma horizontalização das certificações você tem uma cobertura maior do campo de atuação desses profissionais, da elevação da qualificação desses profissionais e isso é muito positivo. Então quando você olha e você citou o CEFEI, por exemplo, que é uma certificação muito técnica, não significa que ela é a melhor de todas, significa que ela é muito boa dentro da área de atuação que aqueles profissionais se propõem a fazer. Assim como a CGA, a CGE agora, que são certificações mais voltadas para gestores, para profissionais que estão ali do outro lado do balcão fazendo a gestão dos diferentes veículos de investimento. Enfim, então eu acredito que sejam movimentos muito interessantes e os profissionais eles precisam buscar aquela certificação do qual ele quer atuar. No caso do CFP, por exemplo, é uma certificação bastante ampla, que é uma profissão que tem se desenvolvido muito. Então é uma certificação que gabarita as pessoas a de fato fazer o planejamento de A a Z do seu cliente, de criar inclusive um negócio, de atuar melhor dentro das instituições financeiras, atendendo seus clientes nos diversos segmentos. Então isso é muito bom para o profissional. E também do cliente passar também a olhar que certificação que esse meu profissional aqui tem. É verdade. Para entender que, olha, eu também vou em busca de um profissional que esteja aí gabaritado, informado, atualizado para ajudar a cuidar melhor do meu dinheiro. Muito bom. Eu queria só aproveitar para deixar acho que é importante citar essa iniciativa original de toda certificação foi feita certamente com a participação muito relevante de Alfredo Setúbal, executivo aqui do banco, aliás, presidente da Itaúsa, que foi um dos primeiros a de fato defender a importância que tem a certificação e de como ela poderia ajudar os investidores a serem melhor assessorados. então fica aqui de fato um reconhecimento. A Ana estava na BIMA exatamente nesse momento e ela viveu muito de fato o trabalho do Alfredo Setúbal. Muito bem, gente. Foi uma experiência incrível e de fato eu acho que é bem lembrado porque ele foi um grande indutor disso no mercado e está aí o resultado. Curiosa para saber qual eu terei que tirar para substituir as minhas agora. Mas pelo que eu soube vai ter assim um processo de transição, uma atualização. A gente chama Iambima aqui para dizer o que que... Isso vai ter. É, a gente vai atualizando, vamos ter que nos atualizar também, mas conforme for necessário também mais detalhes a gente traz aqui para conversar com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. E antes de terminar este ilustre episódio, eu gostaria de deixar aqui o meu imenso agradecimento à nossa querida Ana porque ela começou essa parceria com o Itaú aqui neste humilde podcast e é aqui que ela vai se despedir das pessoas que nos ouvem, da gente aqui nessa parceria semanal porque ela vai tomar novos rumos e tenho certeza que os desafios não são maiores do que a capacidade dela de alcançá-los e de fazer com maestria. Então, Ana, foi um imenso prazer, foi uma alegria grande me aproximar de ti, ter a tua companhia nos episódios, aprender muito contigo em todas as nossas interações ao longo desses últimos anos. Esse trabalho conjunto começou na pandemia e a gente teve aí muitos projetos que a gente desenvolveu juntas. Vou sentir muito a sua falta, mas eu desejo o maior sucesso do mundo pra você daqui pra frente. Ai, gente, nem fala. De verdade, fui aqui, né? Primeiro que eu comecei a parceria aqui com o Itaú foi aqui no podcast. Foi muito legal. Quer queira ou não, gente, três anos e meio quase. O tempo passa muito rápido. Foi muito papo, muito assunto, muita risada, muitas piadas de Martim aqui para enriquecer e alegrar não só nós, mas a nossa audiência também. De fato, foi um imenso prazer, um aprendizado incrível. Eu sou muito fã da marca Itaú, sou cliente, brinco que sou cliente, acionista e ex-funcionário, então não é pouca coisa. Então eu tenho um carinho imenso por vocês, esses amigos queridos aqui e, de fato, em breve, vamos divulgar aí para onde estou indo, mas não saio deste mercado que eu amo tanto, que é ajudando as pessoas a terem uma consciência maior sobre a sua vida financeira. Só que agora, a partir de outra perspectiva, mas espero estar próximo de vocês sempre. Obrigada à audiência, que sempre tem um super carinho com a gente. E obrigada, Martim, você é um amigo querido, aprendo muito, dou muita risada. Renata, que conduz isso aqui como ninguém, também uma grande amiga, obrigada pela parceria. Gabi, todo o pessoal da produção também, que faz a gente rir demais e faz um trabalho de super qualidade. Então, obrigada pelo carinho e estou por aí, gente. Estou por aí. Deixa eu só fazer brevemente aqui a minha homenagem em público. De fato, acho que as suas contribuições, Ana, para esse mundo dos investimentos, elas são muito relevantes. Você é uma das pessoas que liderou, certamente, toda essa alteração da comunicação como um foco muito mais voltado para as pessoas, sem deixar a questão técnica, que é extremamente importante, mas na ideia de transformar isso em alguma coisa acessível que possa ser compreendida e tornada viva no dia a dia das pessoas. Então, acho que a tua contribuição realmente para o mercado brasileiro como um todo de investimentos, ela é relevante e será lembrada para sempre e principalmente agora nas tuas novas funções que você depois vai divulgar. Ai, obrigada, Vou chorar, hein? Que isso? Mas vou e eu quero voltar aqui para contar sobre isso, sobre agenda e contar quais são os desafios que eu tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar. Eu acho que vai ser uma missão boa e divertida, como eu costumo dizer, mas obrigada, Martim, pelo carinho. Obrigada, Renata, Gabi, todo o pessoal aí da produção, os outros participantes que passaram por aqui, tantos, e que esse podcast continue firme e forte porque ele é muito gostoso de se fazer e de se ouvir também. Ai, muito que legal. Eu falei que a Ana vai fazer muita falta aqui no podcast, mas desejo muito sucesso. Obrigada, querida, obrigada, hein, gente? Ó, e a gente que agradece, Ana, sucesso, mantemos contato, com certeza, os nossos universos vão se cruzar já já quando você começar na sua nova frente. E agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Boa sorte para a Ana, Gabi e Martim. Não me abandonem nessa caixinha, por favor. Ainda mais. A gente se encontra na semana que vem. Então, obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio. Teve a sua audiência aqui com a gente. Esperamos vocês no próximo. Um beijo. Até lá. Até lá.